Vem à minha sonha, quero sim, quero sim, quero o arboi longe de mim Quero sim, quero sim, diz que vela já virá, vai eu qualquer tipo de cobra Tanto ela sempre assim Vem à minha sonha, quero sim, quero sim, quero o arboi longe de mim Quero sim, quero sim, se tu achas que é coitada, também ela demorulhada de prontenta para ti Vem à minha sonha, quero sim, quero sim, quero sim, quero sim, quero sim Quero beber, curtir, ver tudo avançar, quero me divertir, já não dá para parar Quero curtir, mexer, ver todos a cantar, ou sem botas, palmas voar Só quero avisar, a quem quiser ficar, todos juntos vamos cantar Ei, tristeza não interessa, levanta as mãos para cima, vamos fazer a festa, eu quero ouvir Ei, tristeza não interessa, levanta as mãos para cima, vamos fazer a festa, eu quero ouvir Ei, tristeza não interessa, levanta as mãos para cima, vamos fazer a festa, eu quero ouvir Ei, tristeza não interessa, levanta as mãos para cima, vamos fazer a festa, eu quero ouvir Ei, tristeza não interessa, levanta as mãos para cima, vamos fazer a festa, eu quero ouvir